Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Quem tá falando é o Roxley, do canal Rocking Game. E hoje eu vou trazer pra vocês aqui, rapaziada, um acessório ARGB para o seu watercooler, rapaziada. Então, acho que não tem mais aonde colocar ARGB num PC, né? Para quem gosta e curte bastante ARGB, eu comprei aqui, vou mostrar pra vocês aqui o unboxing e fazer o teste aqui certinho dessa mangueira ARGB que eu comprei aqui para o watercooler. Rapaziada, na verdade não é a mangueira, mas sim um suporte que você coloque em volta ali da mangueira do seu watercooler para poder ligar ali e ficar bem bonito, bem bacana mesmo, para quem curte aí bastante ARGB, beleza? Essa aqui então são os dois tubinhos, olha só, rapaziada, que top! Bem bacana mesmo, veio aqui dentro de uma sacolinha. Eu vou tirar ele aqui pra poder mostrar pra vocês. É bem flexível, dá pra perceber que é bastante flexível ali pra poder acompanhar ali as voltinhas da mangueira. Até tirei aqui pra poder mostrar pra vocês, rapaziada. Nada mais é uma fita ARGB que tem aqui por dentro, ela tem um encaixe aqui certinho que corre aqui por dentro. Aqui é onde você coloca então a mangueira, você coloca a mangueira aqui por dentro e ela vai poder espalhar aqui toda em volta e fazer um efeito bem bacana, bem bonito mesmo. Encaixar ele aqui de volta. O fiozinho dele aqui é todo branquinho, né? O comprimento dele, rapaziada, 34 centímetros, ponto 8, praticamente ele 35 centímetros. É bem grandinho também a mangueira dela. Aqui dentro dessa sacolinha aqui vem umas presilhazinhas transparentes pra poder ajudar a fixar ali melhor. Ela tem aqui uma abraçadeirazinha só pra poder fechar ali melhor certinho. E as conexões dela, apesar da conexão ARGB de 5 volts, de 3 pinos. Então você pode estar ligando essa conexão aqui na sua placa-mãe. Se sua placa-mãe tem essa conexão aqui de 3 pinos, você pode estar ligando ela diretamente na sua placa-mãe. Ou se sua placa-mãe não tem, você pode estar ligando também na controladora. Essa outra aqui é uma interligação que você pode estar ligando a próxima. Então você liga ela dessa forma assim. Dessa forma, você conecta aqui e o RGB vai espalhar pelas duas ali por igual. Eu vou ligar aqui agora e fazer o teste pra ver como que é o efeito dela certinho. Pra fazer a instalação dela aqui, rapaziada, vocês olham aqui o lado melhor, né? Pra poder passar ali os fios certinho. Eu acredito que passar o fio aqui para o lado aqui do radiador vai ficar melhor do que o fio ficar aqui muito próximo da bomba. Mas você vê aí qual que vai ficar melhor aí na questão aí da organização. Só você colocar e abrir ela aqui certinho, ó. E colocando dentro da mangueira. Eu vou estar colocando aqui nesse radiador aqui, rapaziada. Só pra poder fazer o teste aqui certinho. Eu liguei aqui então, rapaziada. Como vocês viram aí, o RGB se estende por toda essa mangueira aqui, né? Toda essa parte aqui do RGB. Eu liguei aqui na minha placa-mãe apenas provisória aqui. Ela inclusive está até com essa luz acesa aqui do boot, porque eu estou sem o sistema operacional dela. Eu liguei apenas pra poder fazer os testes. E o efeito do RGB aqui está aleatório. Eu liguei aqui também, apesar dessa controladora, pra poder mostrar aí pra vocês. Caso você não tenha aí uma placa-mãe que tenha a conexão a RGB de três pinos, você pode estar usando uma controladora semelhante a essa, que tem essa conexão aqui de três pinos. No caso, essa aqui eu estou utilizando um adaptador que converte essa saída aqui de seis pinos para uma conexão aqui de três pinos a RGB de cinco volts. Então, eu posso estar utilizando a controladora dessa aqui também, caso você não tenha aí uma placa-mãe que tenha a saída a RGB de três pinos. Eu vou ligar aqui e mostrar pra vocês que vai funcionar aqui tudo certinho. As conexões já estão conjugadas aqui, como eu mostrei pra vocês como fazer. Só você olhar o lado certinho aqui, ligar os LEDs, que vai estar funcionando perfeitamente. Aqui tem vários e vários efeitos também, rapaziada, que você pode estar configurando aí na controladora, né? Pelo controle remoto. Eu liguei aqui agora dos fãs também, liguei aqui do Watercooler, né? Essa bomba do Watercooler aqui da Alsaia, modelo muito bacana aqui também, já tem um vídeo aqui no canal. E ele funciona dessa forma aqui, olha só, rapaziada, como que fica. Muito, muito bonito mesmo. No vídeo aqui, está aparecendo um pouco ali os LEDs, né? Os pinguinhos dos LEDs. Porém, visualmente aqui, olhando aqui pessoalmente, está muito bacana. Não dá pra ver os LEDs assim, como está aparecendo aqui na filmagem. Eu gostei bastante, gostei bastante do resultado aqui. O efeito é muito bonito mesmo. Pra quem gosta bastante de RGB, vai ficar muito, muito top aí o seu gabinete aí com essa mangueira aqui no Watercooler de RGB. E os efeitos aqui, apesar de eu estar mudando aqui agora, né? Esses efeitos eu estou mudando por meio do controle remoto da controladora. E esses efeitos são exclusivos ali da controladora. Então vai depender da sua controladora e também da sua placa-mãe, né? Dos efeitos que tem ali no programa da sua placa-mãe, pra você estar mudando aqui esses efeitos. Mas fica muito bacana, eu gostei bastante ali do resultado. Fica todo coloridinho aqui mesmo, muito bacana mesmo. Deixa aí o seu comentário, o que você achou, o que você achou aí desse RGB. Se você quiser também comprar, eu vou estar deixando ali o link na descrição, o link de outros produtos que eu estou sempre comprando aqui também. Se você comprar por meio desses links, você ajuda aí o canal a estar comprando novos produtos e trazer review aqui pra vocês, beleza? Era isso que eu queria mostrar pra vocês aí no canal. Em breve eu vou estar montando esse RGB aqui no meu setup. É isso aí, valeu, muito obrigado. Não se esqueça de deixar seu like. Se você não é inscrito também, se inscreva aí no canal, dá essa força. O canal aqui está apenas começando, beleza? Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.